Não chora que eu choro junto Te acalmo e mudo de assunto Que tal falarmos do tempo Esquecer o que dói por dentro Mas se apresenta pra mim E o céu se fechar pra mim A tristeza vai me afogar A chuva que cai cai do seu olhar Não chora que eu choro junto Te acalmo e mudo de assunto Que tal falarmos do tempo Esquecer o que dói por dentro Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz Sou afluente do seu olhar Deixa a correnteza levar a tristeza Ele é um boomer Que tal falarmos do tempo Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz Não, não chora que eu choro também Não, não chora que eu choro também Eu sei, esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Eu sei, esse choro tem razão Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz Me abraça e desfaz E não faz bem Eu sei, esse choro tem razão Eu sei, esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Eu sei, esse choro tem razão Obrigado.